Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Davi Umi e no vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê de eu criar esse canal. Está curioso? Vamos lá! E gente, o porquê de eu criar esse canal é que eu queria falar sobre filmes, séries, Star Wars, Marvel, teorias da Disney, várias coisas. E também sobre tudo pelo meu quarto. Gostou do conteúdo? Então se inscreva no meu canal. Tchau!